Eu só me sinto feliz Quando adormece a sonhar Sinto os meus lábios febrir Sobre os teus lábios posar E de manhã quando vejo Que tudo foi ilusão Canto em louvor ao teu beijo Essa tolente canção Tua boca tem mel e temeiro Ela encerra um mistério qualquer A magia de um sonho Moreno em teu corpo de flor e mulher Tua boca é cenário silencio Onde vai dentro e dentro e vestir O teu beijo divina legenda Que o destino escreveu para mim Tua boca é cenário silencio Tua boca é cenário silencio Tua boca é cenário silencio E de manhã quando vejo Que tudo foi ilusão Canto em louvor ao teu beijo Nessa tolente canção Tua boca é cenário silencio 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 Tua boca é cenário silencio